Música Além dos deputados e dos chefes de outros poderes, a Assembleia Legislativa pode receber projetos de iniciativa popular. No Espírito Santo, essa possibilidade está prevista na Constituição Estadual e no Regimento Interno da Casa, que trazem algumas regras. Projetos de lei e propostas de emenda constitucional precisam ser assinadas por pelo menos 1% do eleitorado capixaba, com a participação de eleitores de, no mínimo, cinco municípios e de modo que eles representem, pelo menos, 2% dos eleitores de cada uma dessas cidades. O documento deverá conter assinatura, nome completo e legível, data de nascimento, domicílio eleitoral e número do título de eleitor. O processo de colher assinaturas pode ser feito pela internet. A matéria deverá ser protocolada na Assembleia Legislativa e cabe à mesa diretora da Casa verificar junto à Justiça Eleitoral se os requisitos foram cumpridos. No Poder Legislativo, a proposta segue tramitação normal e a primeira pessoa que assinar o documento deve indicar um deputado para desempenhar as funções de autor nos trâmites internos da iniciativa. A Assembleia não pode rejeitar projeto de iniciativa popular por vício de linguagem ou técnica legislativa inadequada. Nesses casos, cabe à Comissão de Justiça fazer os acertos para a tramitação regular do projeto. O Brasil possui legislações vigentes que tiveram origem na iniciativa popular. Uma delas é a Lei 135 de 2010, também conhecida como Lei da Ficha Limpa, norma que tornou inelegível por oito anos candidato com mandato cassado ou condenado por decisão de órgão colegiado.